No vídeo de hoje, vocês vão ver uma corrida entre o carro mais rápido do mundo versus os aviões do GTA V Os aviões mais rápidos do GTA V Fala aí, rapaziada! Eu não me conheço, eu sou o Tiff e hoje estamos em mais um vídeo No vídeo de hoje, como eu falei pra vocês, a gente literalmente vai testar o carro mais rápido, o nosso querido Gerson E vamos ver se ele é capaz de vencer a velocidade dos aviões aqui do GTA E pra você que caiu agora no vídeo e não sabe o que é o Gerson, não sabe o que é o Gerson O Gesco, Gesco, Gerson, eu prefiro chamar de Gerson porque a gente é meio íntimo, fechou? Ele é o carro mais rápido do mundo, considerado aí pelo Google Só que obviamente não mais rápido do que você descer aí, deixar o like e se inscrever no canal, né? Então vambora! Vamos lá então, rapaziada! Tô com ele, nosso queridíssimo Gerson E com o pobre do Ross também, mas se ele não... Ah, o carro é o Gerson, ah não É, é o Gerson, né mano, é o Gerson O negócio é o seguinte, rapaziada Pesquisei sobre os carros, os carros não, os aviões mais rápidos do GTA E são esses aí atrás, obviamente tem mais Só que eu decidi escolher quatro só, que eu acho os mais da hora, tá ligado? E tá numa ordem, vamos dizer assim, crescente Então, do mais lento para o mais rápido Bom, pelo menos era o que o Seth estava dizendo, né? Eu me identifico com o mais rápido, Tiff, eu posso começar com o mais rápido? Não Acabou Maravilha Ross, o negócio é o seguinte Eu preciso... a gente vai fazer da seguinte forma, ok? A hora que você começar a decolar, eu vou estar começando a andar com o carro, tá entendendo? É para ser uma forma justa A ideia é o seguinte, a gente chegar até aquele posto lá em cima lá E a gente vê quem é que vai ganhar Quem chegar primeiro ganha... E o posto lá na própria highway mesmo do teste É, ó, é, ó No caso eu posto três Isso, e ele mesmo, ele mesmo Maravilha E o detalhe é o quê? Seria interessante você não ir tão alto, tá entendendo? Mas tipo assim, pode ir alto, mas não uma velocidade tão alta até mesmo para eu conseguir ver, tá entendendo? Ah, beleza, beleza Eu posso ir com o Al pra ir vendo onde é que tu tá? Pode Ah, beleza, ok, ok, ok Posso escolher meu avião ou tu quer escolher? Não, vamos começar do mais devagar até o mais rápido, né? Retenção de público é o nome disso Maravilha, rapaziada, já comenta aí qual que você acha que vai ganhar Se o carro vai ganhar de todos, se não vai e tudo mais E vambora Ixi, vamos Vamos dar ali, vamos dar ali que os guris estão por nada Ah, maravilha, hein, maravilha Como eu falei para você, eu só vou começar a hora que você subir, hein? Vai ser justo, pode ir Meu Deus, aqui é que não sobe rápido, Tiff O problema é que desce rápido também, mas vamos lá Ó, pode ir, pode ir Ih, foi, foi Ih, não sobe? Ah tá, vambora, hein, vambora Primeiro, rapaziada, já deixa seu like aí, hein, rapaziada Você vai chegar muito depois de mim, muito, tipo, muito depois Não, relaxa O problema é que eu faço curva, né, mano? O avião tem essa vantagem Mas depois, possivelmente, eu posso ter uma vantagem naquela reta, né? Mas tudo bem Mano, eu tô quase batendo no avião, tem esse problema também Nossa, pior, nossa, pior, e eu bati aqui também Eu não sou ruim só em veículos automotivos, tá? Maravilha Aeromobilísticos também Olha o Rossi, olha lá o único Rossi, tá? Maravilha Pô, isso aqui é tipo o Coliseu, né? Só para o GTA Mano Não, nada Nossa, eu acho que eu vou ganhar muito do C, tá, velho? Como assim, velho? Mas tu tá atrás? Mano, tu tá na frente Não, 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 não aceita isso Nossa, o cara não sabe pilotar um É... Ah, não, você tá de sacanagem Mano, você tá de sacanagem que tu explodiu isso É O que que eu faço, Tiff? Cara, tu simplesmente só não consegue ir reto não, mano Tipo, é só você ir reto, tá ligado, velho? Eu estraguei o vídeo Cara, você estragou o avião, né? Na verdade, não foi o vídeo Ô, Tiff Oi Olha a roda do meu avião Oxi, uma roda de carro Maravilha Vai lá Nossa, esse aí é rapidão, hein? Esse aí é mais rápido que o outro, hein? Nossa, verdade, verdade Eu mosquei aqui Agora tu presta atenção, Tati Os guris, olha aqui, olha Os guris até atira, tá? Você vai ser banido Você vai ser banido O Antish, ele vai coisar você É muita mão Eu tenho que voltar ainda Porque aqui, Fihack, não tem vez, não Ah, tá Só o Hack menu, né? Que eu acabei de spawnar aquele carro Só o Capivara menu, óbvio Vambora Oi É, agora tu perdeu, Tiff Sinto eu te dizer Não, relaxa, relaxa, mano A gente... Eu sinto te dizer que tu realmente perdeu agora Eu já tô na praca Nossa, pior que eu não consigo Tiff, eu já tô na praca, Tiff Ai meu Deus Eu vou cagar Cara, é a primeira vez que eu ganho um... Ai, ai, ai Aqui tá passando, tu trança não viu, Tiff Vai, 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 vai Jarson Jarson Ai, ai, ai Tô passando aqui pelo TTV William, daqui uns 15 minutos tu passa por ele. O cara tá morto. O TT William, TTV William. Calma. Calma que ele vai tá chegando, vai tá chegando. Tô chegando no UOL, né, Tiff. Quer que a dama esperada? Ah, o cara tá muito... Eu espero, Tiff. Ele tá muito, ele tá muito brincante. Ah, mano. Ah, esse carro, ele tá zombando, velho. Não, eu já te falei que eu espero, Tiff, não tem problema. Ah, eu compreendo que às vezes as pessoas têm dificuldades com certas coisas. Vambora, 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 relaxa. Eu já até desacelerei aqui um pouquinho. Pior que eu não tô nem te vendo no UOL também, velho. Pois é. É o beat do UOL, ele não é à toa. Tá, olha aqui. Você já chegou? Tô na prisão. Nossa, velho. Daí é loucura. E aí? Daí é loucura. E aí, Rossi? E aí, Rossi? E aí, Rossi? Não, não, é loucura. E aí, Rossi? Calma, Tiff. Calma, Tiff. Calma. Vai, vai, brinca. Brinca, ai, ai. Acertei o posto primeiro. Hã? Mano, eu fiz uma mitada agora, tô... O Ender de bote é minha mitada. É... Não, a mitada de antes, né? Porque agora eu morri no jogo. Tá, vamos pro próximo avião? Ó, isso aí não deu... Mas, mano, eu acho que... Você freou? Como que foi? É... Não, não. Eu não cheguei a frear. Eu só dei uma andada na pista. Tipo, eu fiquei andando... Ah, então... Ah, então beleza. Não... Não foi 100% isso aqui, então, hein, rapaziada? Não foi 100%. Não foi 100%. Foi 50% ponto meu. Pode ser? É... Não... É... É... Beleza, vambora. Tô voltando pro aeroporto, velho. Tô voltando pro aeroporto aqui. Deixa eu ver aqui. Ahn... Vou ver meu próximo avião... Pelo jeito é o Hydra. Ai, meu Deus. É o Hydra já? Ele acha que ele ganha do Hydra. Cara, que coisa triste, né? Mano, meu Deus, olha o jeito que... Mano, mano, o jeito que eu tô entrando. Nossa, aí esse é mais rápido, hein? Vai começar. Vambora, vambora! Não é mais rápido, Tiff. Pior que não é. Não? Não sei. Tô sentindo que não. Nesse eu não vou brincar, tá, Tiff? Eu vou reto? Não, é... Guarda a rodinha, mano. Vai! Mas eu já tava guardado. Ah, é que não. Vai aqui pra mim... Ah, é porque sabe que a rodinha é exposta e você vai mais devagar, né, mano? Isso é lógico, né, Tiff? Minha roda com certeza tava guardada. Tiff tá falando besteira. Ai, maravilha. Como é que tu já tá? Calma, calma. Agora eu não vou bobear, não. Agora eu não vou bobear, não. Pera. Tá bem tranquilo, sabe? Oi? Tu não tá nem aparecendo no meu wall. Tiff, eu já tô na avenida. Ah, eu tô chegando agora, hein? Eu tô no cassino, hein? Eu tô no cassino já, gente. Vai! Então eu vou ganhar. Aí já era. Tu acha? Não, não... Mano, eu tô escutando você ver, pra você ter ideia já aí. Nossa, eu quase que errei meu carro aqui. Nossa, eu tive que dar fixe aí. Ih, nossa, mas Rossi, como se deu fixe? Não tem... Não tem aonde você bater no ar, Rossi! Eu bati no chão, cara. Mano, é só você, você tá com o avião, é só você voar, Rossi! Calma, cara. Tiff, tu tem que te acalmar. Tu anda muito estressado, Tiff. Isso é uma questão... Mano, você é muito burro, velho. Olha lá, olha lá. Ganhei de novo aí, ó. Agora já era aí, ó. Não, não, não. E aí, Rossi? Calma, calma. Tá quase... Não, mas tu ia ganhar igual nesse aqui. Tu ia ganhar igual. Ferrou, é. Ferrou, é. Eu tô chegando, tá? Tu te cuida. Te cuida, Tiff. Tu te cuida. Mano, meu carro parou de funcionar, velho. Mano, velho, como... Ganhei. Mano, como que o Rossi... Eu ganhei. Como que o Rossi, ele consegue? O quê, mano? Mano, eu ganhei. Cara! Mano, sabe o que é mais engraçado? No vídeo de ontem, rapaziada, eu acabei dando fuga com esse carro aqui. E, mano, eu falei assim, velho, vocês podem usar o All Hack, rapaziada. Pode ficar usando o All Hack aí que não tem problema. Vou tentar dar fuga de você com o carro mais rápido do mundo com o All Hack. Mano, você acredita que comentou... Teve um maluco que comentou? Falando assim... Mano, eu vou até pegar aqui, velho. Pera aí. Vou até pegar aqui o que que ele comentou. Porque, velho... Ó, acabei de deixar aqui o comentário. É do LC João. Olha quem você chama pra perseguir. Logo o Rossi. Ele pode estar de NC que, mesmo assim, ele perde. Cara, que isso aí é o meu histórico que não me defende, entendeu? Mas é mentira, cara. Ô, Rossi, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Essa daqui... Não, é tipo, é verdade, tá ligado? Tipo, vou te contar um bagulho. Hoje o Marcelo tava na Caldas ADM do New Era, né? Aham. Tinha várias pessoas. Eu tava dirigindo. Daí eu tava falando que ia gravar não sei qual o vídeo. Um moleque aparece do nada e fala... Não, Rossi, mas de fuga tu não pode gravar porque tu é muito ruim. As pessoas me conhecem por não saber dirigir agora. É simples agora. Boa, velho. Boa. E aí, mano... Pior que é verdade. Eu sei que tava prometido o Hydra, só que, mano... O Rossi chegou na frente, tava fazendo os testes e ele acabou vendo que o Hydra não é tão rápido assim. É bem do lento. Ou seja, o site tava mentindo, então... A gente tentou pegar um avião aqui que possa ser mais veloz e tudo mais. E foi aquele ali que vocês estão vendo ali no fundo. Ou na tela do Rossi, obviamente. Olha, eu prometo que eu vou dirigir bem, ok, Tiffi? Mano, por favor, velho. Falando nisso, já vou até começar, tá? Já vai, já vai. Vou até esperar um pouquinho, velho. Ó. Calma, 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 calma. Nossa, eu comecei com muito estilo agora. Nossa, nossa senhora. Mano, ó. Vambora. Nossa, eu tava com as rodas pra fora. Já comecei perdendo. Nossa, velho. Eu acho que eu vou perder essa aqui, viu? Eu tenho certeza. Vambora, vambora. Agora, mano, agora é foco total, rapaziada. Agora é foco total. Mano, agora... Tô levando muito a sério isso aqui, Tiffi. Porque eu nunca ganho de ti nos teus vídeos. Isso é um pouco chato, sabe? Você sabe que você ganhou da última porque eu deixei, né? Quando que eu ganhei de ti? Não, agora, tipo, no negócio de avião. Ah, ah, não, não, tá, mas é... Tá bom, obrigado, eu ganhei. Nossa, mano, pô. Tá, calma aí. Onde você tá, onde você tá? Não vou dizer. Não, fala aí, pô. Cassino. Já tá no Cassino? Suave, dá tempo. Sim, estão aí, estão aí. Eu tô passando na praça agora. Eu dei umas batidinhas aqui, mas... Mano, acontece, né, velho? Trânsito... Complicado, né, velho? Trânsito de São Paulo é complicado. Isso no volante e perigo constante. É, mano, você no ar você tava fazendo explodir, velho. Você tem certeza que você quer me zoar? Você tava com um avião no ar, sem trânsito, sem poste, sem... O tema do vídeo é de carro, cara. Eu não tenho culpa que tu me deu no avião. Sem nada! Na verdade, o tema é de avião, né? Que desgraça. Tá, vamos lá. Tiff, eu vou ganhar... Não, não, sai, 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 sai. Não, sério, sai, por favor. Não, Tiff, sai, cara. Mano, esse carro é muito rápido, velho. Não é possível, sabia que você ia fazer isso. Meu Deus. Mano, esse avião é muito... Eu queria fazer uma coisa. Eu queria fazer uma coisa pra ver se... Mano, sabe qual é a pior? Não tá nem com tudo isso aqui, mas fala. Eu quero eu pegar esse carro e testar só uma vez contigo de avião. Eu de avião? Pra ver se é tudo isso mesmo. Vambora. Deixa eu pegar um avião aqui rapidão, então. Pera aí. Vamos lá, então, hein. Tá preparado? Tá preparado? Exatamente. Ó, lembrando. Pera aí. O que é isso? O cara querendo roubar, velho? Não. Só vai começar quando eu subir. Vai, vai. É. Ó, para o carro! Mas eu não tô andando. O carro tá movendo por quê, então? É o vento. Vento, vento. Física. Física da garena. Aí, vai. Olha a velocidade. Ah, não, não, não. Isso é maldade. Eu tenho que prestar atenção aqui. Vai lá, vai lá. Ai. Rossi no P1 é muito foda. Calma, só um pouquinho. O cara tá falando pra ele mesmo. O cara tá... É muito foda. Mano, a rodinha não quer abaixar não, velho. Nossa, olha o único que ele já tá, rapaziada. M-U-N-D-O. Mundo. Ai, ai, ai. Quase bati, mas não bati. Calma que a gente... A gente tem um... A gente consegue ainda, rapaziada. Mano, 170 km de furada só, velho. Mano, eu tô voando com o carro, velho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mano, sabe o que eu pensei agora? Nossa, bati. E se pegar o avião mais rápido do mundo, contra o carro mais rápido do mundo? Mano, olha o que eu tô pescando aqui, velho. Ah, mano. Ah, que merda. Eu tô gravando na tela, né? As pessoas vão conseguir ver o que aconteceu comigo agora. Aham. Eu dei uma capotada um pouco... Ah, mano. Por que o carro não vira, velho? Que isso, cara? Mano, eu entrei pra dentro dela. Peraí. Eu... Mano, tem algum problema com o meu botão... Com a minha tecla D do teclado, alguma coisa assim. É, mano. Começou, começou. Olha o que você tá lá. Mano, o carro não vai pra direita, velho. Ah, não tá funcionando o Adam, meu teclado. O que? Não, realmente não tá. Olha aqui, ó. Eu tô apertando. Agora voltou. Não, não voltou, não. Não voltou, não. Voltou, não. Porra. Ah, agora voltou. Não. Peraí. Já chegou, Chief? Já. Tá, mas calma. Tô indo. Tá quase. Deixa eu chegar agora, por favor. Só pra... Ah, tem um monte de gente aqui. Tá, deixa eu continuar. Tô perdendo o foco. Quase falei com as pessoas que estavam ali na praça. Tá, peraí, peraí. TCH batendo, rapaziada. Calma, calma. Aí, ó. É os guri do sul. Vamos dar ali. Tá, peraí. Peraí. Aí, ó. Hum. Meu Deus. Aqui é pra poucos, tá? Mano, cadê o Rossi mesmo? São manobras especiais pra pessoas especiais. Calma. Tô te vendo, Rossi? Peraí, eu tô quase indo. Pô de ponta cabeça. Pô de ponta cabeça. Eu tô quase indo, eu tô quase indo. Peraí. Vamos brincar então. Ó, ó. Tô quase aí, Tiff. Nossa Senhora, muito piloto. Tô quase aí. Tô chegando. Tô chegando agora. Mano, você foi pro pior caminho, véi. Ah, mano. Eu ia dar toda uma rampada e não aconteceu nada. Ai. Nossa Senhora, quase, hein. Ah, mano. Pelo amor de Deus, véi. Calma aí, Tiff. Tá quase. Tô tranquilo aqui, mano. Tô tranquilo, véi. Não, não. Tá quase, tá quase aqui, tá quase. Ah, aqui mesmo. Pode ser aqui mesmo. Pô, eu errei o buraco, Tiff. Meu Deus. Mano, realmente, rapaziada. Eu acho que... Meu Deus, no estilo. Aí, ó. Errou ainda, Tiff. Pobre, pobre. Quem chegar primeiro, o Nangar ganha. Quem chegar primeiro, o Nangar ganha. Quem chegar primeiro, o Nangar ganha ainda. A regra é clara. A regra é clara. A regra é clara. A regra é clara. Eu vou até esperar. É nesse aqui na minha frente. Ah, não. Perfeito. Cheguei. 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 Vai, tapete da Torquia aqui, ó, tá? Já tá morto já. Ah, Rossi. É, realmente, véi. Você não tem jeito não, véi. Pode ser avião, pode ser barco. Cara, será que no barco isso é ruim também, véi? Cara, a gente pode testar. Eu aceito o teste. Fazer uma batalha naval, imagina? Tipo um... Vamos, vamos, vamos. Dá pra testar aí, véi. Dá pra testar aí, véi. Dá pra testar aí, véi. Rola aí, ó. Vamos ver, então. Sem sequer. Ó, viu? Perdeu no rolo lixo. Com certeza. Vai, rola aí, rola aí. Vamos então, vamos então. Ó. Ah, não tirou. Peraí, que eu não tô tirando. Aí, foi, foi, foi. Vai lá, vai lá. Vai, rola. Depois é aqui, amor. Uma bola, eu mato. Uma bola, eu mato. Uma bola, eu mato. Uma bola, eu mato. Meu Deus do céu. É muita habilidade. Tamo junto, Rossi. Tamo junto. Valeu, valeu, valeu. Tchau, tchau! Tchau! Tchau. Tchau.